O crente anda por fé, não por vista. Os dias que vivemos, temos visto muitos crentes andando por vista. Igreja Tomé. Eu sei, ok, estou ouvindo, mas eu tenho que ver. Eu tenho que tocar para crer. Aí Paulo disse, não se esqueça, igreja em Coríntios, nós vivemos por fé e não por vista. E há momentos na vida do crente, irmãos, que a gente não consegue ver, mas Deus está agindo. Há circunstâncias na vida do crente, da igreja, que a gente não consegue ver, mas Deus está lá.